E aí, rapaziada, eu não sei se vocês já perceberam esse idiota, esse craquereto, mas eu sou de direita, sou mesmo. Eu falo, eu costumo falar, né, dos meus comícios, que eu não sou de Minas, mas eu sou de extrema direita. Foi uma piada, extrema é uma cidade de Minas, vocês são burros pra caramba, hein. E aí, pra falar a verdade, eu sou comunista de direita, né, e sou fã daquele Fidel Castro, que pra falar a verdade é pai do Caio Castro, baita do ator, diga-se de passagem, baita do bigode, né, Fidel Castro, baita do líder, assim como o Corinthians, que é líder e é campeão. Essa que é a verdade. Olha só, é sobre educação, né, eu sou a favor que toda criança, né, criança madura, que já tem três anos de idade, ela acorde cedo, às cinco da manhã, o grito de ALVORADA! Faça a sua flexão e já cante o hino da bandeira, tá ok? Educa, educação a criança, né, que nada de colégio, ela tem que aprender a bater falta igual eu, porque eu sou burro, mas batendo falta eu tô rico. Essa que é a verdade, garotinho. Ó, pra salvar o Brasil, eu acho que nós temos que usar mais o nióbio, né, põe o nióbio na cultura, na educação, na saúde, tá ok? O que é nióbio? Eu sei lá que merda é essa, que eu achei essa palavra bonita e eu costumo falar ela por aí, tá ok? Grande Bolsonaro, que é burro pra caramba, até porque nióbio foi um ex-jogador do Corinthians, né, o baita do lateral esquerdo, né, e tem que respeitar os laterais e os canhotos também. Olha, eu acho que todo político corrupto deveria pacificamente, né, quando roubasse a cada milhão, perdesse um dedo, né, da mão. Inclusive o Lula já começou a cumprir a sua pena, tá ok? Eu estou paparrão, velho. Essa aí é a única coisa que eu concordo com você, garotinho. Grande Bolsonaro, até porque até Prostíbulo tem mais organização que o Brasil. Falando nisso, diga-se de passagem, um beijo aí pra Claudinha aí da Fazendinha lá em Campinas, um baita de uma casa das primas, é essa que é verdade. Olha, sobre o chocolate, eu sou a favor apenas do chocolate amargo, né, até porque chocolate com frutinha, né, docinho, é coisa de bichona. Mas não tenho nada contra os gays, tá ok? E pra falar a verdade, chocolate eu escondia, é debaixo da minha cama, lá nas concentrações que eu fazia, até porque eu era gordo pra caramba, eu bebia, eu falo mesmo, não tô nem aí, garotinho. Vota em mim aí pra presidente, pra prefeito, até porque pra falar a verdade, o Brasil tá numa merda tão grande, que é capaz de eu ser bem melhor que esses Oséias aí, meu nome não é Oséias, esses caras todos aí das políticas. E acho que é verdade. E aí